A família de um taxista que ficou tetraplégico após um acidente busca na justiça o direito da vítima de fazer uma cirurgia para tentar corrigir uma lesão na coluna cervical. Ele está internado no Socorrão 2 e no hospital não possui a estrutura necessária para manter o tratamento do taxista. De acordo com a família, o carro de uma empresa de São Luís seria o responsável pela colisão. A empresa ficou de assumir as despesas, mas até agora não prestou assistência. Este é o Sr. Raimundo Correia Mendonça, de 50 anos, taxista e que desde o dia 11 de janeiro está assim em um leito de hospital. Foi aqui na Avenida Santos Dumont, nesse trecho, onde mudou a vida do Sr. Raimundo. Ele trafegava, era um dia normal de trabalho, quando o veículo que ele conduzia foi colidido e ele sofreu um traumatismo na coluna. Logo após o acidente, o taxista foi internado no Socorrão 2, mas ele ainda corre risco de morte e precisa de uma cirurgia urgente. E aqui surge outro problema. Na manhã desta quarta-feira, familiares do taxista procuraram a defensoria pública para que Raimundo pudesse fazer a cirurgia. O Socorrão 2, dentro das suas possibilidades, deu assistência ao Raimundo, porém ele não pode ficar no hospital porque o hospital não tem condições de fazer a cirurgia cervical que ele necessita. Apenas para viver ainda, continuar vivendo, porque corre o risco de morte no hospital até agora. A família ainda aguarda o laudo conclusivo do ICRIM sobre o acidente. Mas testemunhas e outras vítimas relataram o que ocorreu, como conta a sobrinha da vítima. Bom, o Raimundo Mendonça é um taxista que estava trabalhando no momento em que ocorreu o acidente, provocado pelo mecânico contratado da empresa Gonçalves, que dirigia uma F1000. E segundo o que foi colocado lá para os agentes de trânsito é que ele testava o carro, o freio do carro. Nisso houve uma colesão, o Raimundo estava entre os acidentados, um dos carros, e o Raimundo está tetraplégico no Hospital Socorrão 2 desde sábado. E tem mais problema. É que agora a empresa de transporte Gonçalves, que segundo a família, é a causadora do acidente, está tentando se eximir de qualquer responsabilidade. A empresa no ato do acidente se prontificou que ajudaria em todos os recursos necessários. No segundo momento procurou a assistência social do Socorrão 2, procurou a minha pessoa. E depois que nós voltamos à empresa, fomos atendidos pelo gerente, o gerente disse para nós que a empresa não tem condições financeiras de arcar com todo o prejuízo ao senhor Raimundo Correia Mendonça, que necessita fazer uma cirurgia que custa em torno de 100 mil reais. Com isso, a família, nós, nos mobilizamos para correr atrás da defensoria pública. Foi enviado ao Dutra, hospital universitário, para que o Dutra resolvesse em 48 horas a situação do Raimundo Correia Mendonça. Porém, no Dutra não existe leito. A expectativa, infelizmente, é que alguém morra para que ele possa ir. E nesse caso, a cirurgia dele vai resolver o problema? A cirurgia pode ou não resolver o problema, quem vai dizer são os médicos. Possivelmente não, porque ele já está lesionado. Eu não sou médico, eu não posso afirmar. Mas o que nos foi orientado, o que já nos foi passado pelos neurologistas, é que ele precisa fazer a cirurgia para ele continuar vivo, para que restabeleça o estado da coluna dele, se vai voltar a andar ou não, é questão de tempo e de Deus. A nossa equipe de reportagem entrou em contato com a empresa para falar sobre as denúncias da família, mas fomos informados que nenhum diretor estaria disponível para falar sobre o assunto.